Rodada NBA e o que? Número 31. Peço um minuto para vocês, chozeiros, para entender o que está acontecendo. Carrega aí. Carrega essa pergunta. Cara, o que está acontecendo é o seguinte. Roubado. Jogo roubado. Passaram a mão no Stephen Curry. Duas fotos que não existiram. Não pode encostar no LeBron e no Kyrie Irving na casa deles. Mas tirando esse lado... Chupa! Eu avisei. Só eu acreditei nessa porra. Eu e a galera de Cleveland. E agora está aqui de beijinho Stephen Curry. Kyrie Irving é seu pai. E King James é o maior jogador de basquete do planeta. E fez a donzela ser expulso. Preparem-se para a coroação. Eu avisei. Eu avisei. Puta que pariu. Eu tenho que tirar o chapéu. Realmente o Cleveland jogou pra caramba. Por mais que eu achei que foi desnecessário tirar o Curry ali. Eu não achei que foram as duas faltas. Sim, não foi falta. A última não foi. Um momento falta. Mas o Cleveland mereceu. O LeBron fez um impossível. O LeBron jogou muito. Kyrie Irving e o LeBron fizeram. Tristan Thompson. O que Tristan Thompson fez hoje? Vamos começar o que a gente sempre faz, cara. Que é o lado de lá. Clay Thompson está contratado para o Cleveland Cavaliers para sempre. Jamais. Jamais. Esse cara é um monstro. Tem que fazer um antidoping nele porque esse cara não está limpo. É impossível você estar limpo jogando desse jeito. Eu tenho a capacidade que eu ainda consigo ouvir todo. Eu estava olhando no Twitter e eu consigo ver as pessoas falando. Clay Thompson não está fazendo nada. O Cameron não está fazendo nada. Eu escutei isso, Ninja. Não dá para a pontuação da cara do que eles fizeram aí. E não vamos deixar de falar de você, meu truta. Leandrinho Barbosa. Você está pronto. Você merece ser campeão da NBA mesmo. Não é à toa que você tem esse anel. E agora é a vez do varejão. Eu não sei o que está acontecendo, mas essa camiseta aqui deu um poder. Deu. Só que eu sei a criptaneta que nós temos para ela. Ele está camuflado ali nessa camiseta. Não podemos divulgar ele. Ele estava na NBA. Mas eu vou falar para você, Churazeros. Ele estava aqui. Tem uma mandinga rolando. Obrigado. Que toda vez que o cara fala, Clay Thompson não erra lance livre. Ele vai lá e erra. Nossa, mas isso aí não erra sete de três. Ele vai lá e erra. Tem uma mandinga tão forte. A gente está tentando tirar a urucubaca de uma pessoa aqui que está muito em bola. Não. É o meu amuleto da sorte. O nosso advogado. Ele mesmo. Legalmente Loira. Um beijo, Roberto. Eu te amo. Seguinte, pessoal. Vamos falar de basquete aqui, porque puta que pariu. Estou a uma vitória para ser o campeão mundial de basquete. NBA World Champions. Domingo é meu aniversário. Puta que eu pariu. Caramba, você vai receber sabe o quê? Uma caceta destruída do Gourmet do Cleiton. Deixa eu contar a verdade para você. Isso aí a galera incrível não recebe há 20 anos. Mais especificamente a vida inteira. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Por quê, Kyrie Irving? Não tem o que falar, pessoal. Incontestável. Primeiro quarto, 31 a 11. Então, você correr atrás do marcador, você buscar. Então, tudo que falou, uma chamada errada, alguma coisa, não tem efeito. Porque passaram o trator. Se não me engano, o Golden State demorou 5 ou 6 minutos para fazer os primeiros pontos. E uma cesta numa falha no final. Senão, ia acabar com 9, com 5. Tá muito internacional. Nossa! Do primeiro tempo. Kyrie Irving e LeBron James. O malandro fez back to back 40 pontos. Vai segurando. Porque nós vamos para a Oakland. Eu avisei que ia ter jogo 7. Todos vocês aí que torcem para o Golden State. A papaputa que pariu. E a nossa vez. Eu acho que... Não precisa nem comentar o que o Kyrie Irving está fazendo. O LeBron James está fazendo. O que o Tristan Thompson fez nas finais. Cara, ele teve um jogo perfeito. O Cibobioli não errou, acho que, hoje. Eu não sei se errou. Foi uma bola. Mas assim, o cara teve um double-double. Meu, eu... Mas eu acho que o mais importante é que... Que final? Vai para o jogo 7. Os dois times estão bem para caramba. Não precisa nem falar. Quem ganhar vai ser merecedor. Eu acho que independente se for o Cleveland. Vai ser Golden State. Vai ser merecedor. Eu acho que isso a gente não tem nem o que discutir. Não tem o que discutir, pessoal. A gente pede até desculpa pela emoção que está rolando aqui no canal Chuá. De um cara feliz e um rodeado. A felicidade está tão extrema. Porque consumiu o jogo. Consumiu toda a minha energia. E o Bruno também está acabado também. Porque ele levou um quiabo do tamanho do nenê hilário. O basquetebol agradece a LeBron James, Clay Thompson, Stephen Curry, Cary Irving e todo mundo que ama. Você aí na tela. Porque, meu, o nosso esporte é o mais foda do mundo. É o mais sensacional de todos. Está pegando fogo. Está explodindo. E domingo vai ser a consagração dessa bola na sexta. Nem James nem Smith imaginou que o jogo dele ia fazer tanto sucesso. Puta que o pariu. Obrigado. O basquete merece. E eu acho que essa é a final que todo mundo esperava. Jogo 7. Vai ser um jogo pegado pra caramba. Então não deixe de acompanhar. A gente está aqui hoje na ESPN. Não deixe de acompanhar. As finais são exclusivas na ESPN. Provavelmente vai ter uma cobertura fantástica no domingo. Eu vou pro fogo. É uma versão masculina de Jonadag. Pirotecnia. Cleveland está queimando tudo nessa porra. Cleveland vai ganhar a porra desse título. Caramba, os chozeiros estão engajados na promoção. Está todo mundo querendo esse tênis. Eu sou um basqueteiro rapaz. Caramba, todo mundo quer o tênis do Demelinder. Mas infelizmente Everaldo não falou na transmissão. Mas como a gente viu que o engajamento foi muito foda. A promoção vai continuar. Então no domingo, o jogo é exclusivo na ESPN. No horário da transmissão, se você mandar sua hashtag finaisNBA na ESPN, o Everaldo vai estar vendo seus tweets. E se ele falar finaisNBA e chuá na transmissão, o primeiro chozeiro que conseguir isso vai ganhar o maravilhoso tênis Demelinder. Pessoal, a gente não pode deixar de agradecer a ESPN. Exatamente. Lucão, você é fantástico, meu brother. Todo mundo aqui, o Romulo, o Everaldo. Você é pouquinho. Eu vou ser injusto que eu vou deixar a gente de fora. Pessoal, ESPN, muito obrigado por essa parceria com a gente. Vocês sabem o amor nosso pelo basquete. Nós sabemos o amor de vocês também. Obrigado por fazer o nosso esporte crescer. É tudo o que a gente quer. E domingo, pra vocês, é o meu aniversário. Torce pro Cleveland não ganhar. Por que? Só torce. Você vai explodir o mundo? Você já viu o exorcista? Não, mas se o Cleveland... A minha cabeça vai virar pra trás, o corpo vai se tornar pra trás, as pernas do Gurupira. Nossa senhora! Vou tocar mãos de fogo e aquilo vai explodir. Até o jogo 4, pra mim o Cleveland tava merecendo. O que ele fez nesse jogo 5 e jogo 6, pra mim quem ganhar tá merecendo muito esse título. Pra mim tá pros dois lados, eles merecem muito o que eles fizeram agora. Porra nenhuma, o título é novo. Cleveland merece essa porra. Vamos ganhar. Não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha. Vamos bater mil likes. A gente não bate mil likes mais, tá 980, 970, tá faltando mil likes. Hashtag... Campeão da NBA Ohio. Hashtag... Campeão vai sair em casa. Hashtag... Chupa Bruno. Hashtag... O cacete vai entrar em você no domingo, Ninja. Hashtag... Roberto Amuleto. Hashtag... Roberto Urucubaca. Hashtag... Otário Mauro. Hashtag... FinaisNBA. Hashtag... FinaisNBA na ESPN. Cara, eu tô emocionado, cara. Nós tamo... Você tá que tá brincando. É isso mesmo? Chupa Bruno! Chupa Bruno! Meu senhor Jesus Cristo, chuazeiros. FinaisNBA. Chua está no Trend Topics Brasil. Meu senhor, obrigado. Chuazeiros, como vocês são fodas. Chuaze... Caralho! Trend Topics Brasil, moleque! Meu senhor! Chuazeiro, não esqueça de acessar o site www.ndfitness.com Pra adquirir a camiseta do Chuá. Tem a preta, tem a laranja, tem pra Ticketito, tem pra Ticketone. E se colocar o canal Chuá no código promocional, você ganha 10% de desconto. Então não deixa, vai lá, compra a camisa. Pelo amor de Deus, ajuda a gente! Faz o que vocês quiserem, hein? Clever, vai pro jogo site. Deixa eu... Boa! 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 Boa!